Visão torta após vitrectomia, o que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Recentemente, nós batemos a marca de 3 milhões de visualizações aqui no canal, então aproveite para inscrever-se, deixar o like e também comentários sobre dúvidas que você possa ter. Nós teremos o maior prazer em respondê-lo e, inclusive, dependendo da pergunta, isto pode até virar um vídeo, como o vídeo que você está assistindo hoje. A ideia deste vídeo surgiu a partir de uma pergunta feita por um espectador que questiona o porquê de estar com a visão torta após a cirurgia do descolamento de retina. E é claro, como eu sempre digo aqui, não tem como responder sobre o problema desta pessoa pessoa, porque para isto eu precisaria examiná-la, mas eu posso explicar de uma forma geral sobre motivos para que isso possa estar acontecendo. E a visão torta após a cirurgia do descolamento de retina ou após outras cirurgias de retina não é uma coisa tão rara. Este sintoma é chamado de metamorfopsia, que é a distorção da imagem. E ela não acontece apenas após cirurgias de retina, na realidade existem várias doenças doenças da retina que causam isto, como por exemplo a membrana epiretiniana, a degeneração macular e exudativa, o edema macular, o buraco macular, são várias situações que podem levar à metamorfopsia. Então se você não fez nada no olho, não sabe de algum problema no olho e está com esse sintoma, é importante consultar o oftalmologista para ver se não precisa de tratamento. Mas no caso específico aqui hoje nós vamos falar sobre a metamorfopsia, ou seja, sobre a visão distorcida após a cirurgia de retina. E existe um exame fundamental para detectarmos o problema neste tipo de situação que é o OCT, porque com o OCT nós vamos ver com grande aumento a área macular, que é o centro da visão e ali geralmente vai aparecer a causa do problema. Vou citar aqui os principais exemplos, por exemplo, pessoas que tiveram descolamento de retina é muito comum apresentarem também esta outra doença chamada membrana epiretiniana, que é a formação de uma película, uma membraninha em cima da área macular e isso distorce a mácula, distorce o centro da visão, também trazendo uma distorção da imagem. É claro, pode levar a embaçamento, diminuição do tamanho da imagem, entre outros sintomas, mas o principal sintoma da membrana epiretiniana é a metamorfopsia. Uma coisa muito comum após descolamento de retina, após cirurgias oftalmológicas em geral, é a presença do edema macular cistoide, que é um abaulamento, um inchaço da mácula. Não se sabe ainda 100% a causa deste edema macular cistoide, mas ele pode estar relacionado a substâncias inflamatórias produzidas pelo olho devido ao processo cicatricial e isto realmente causa um grande embaçamento, causa uma distorção, causa inclusive muita preocupação ao paciente, porque em alguns casos até ele melhora a visão e algum tempo após é que vai desenvolver este edema macular, o que vai causar pior algum tempo após a realização da cirurgia. Diferentemente da membrana epiretiniana, que muitas vezes precisa de cirurgia, o edema macular cistoide que geralmente é tratado com colírios e em caso de falha dos colírios podemos tentar também injeção intravítria de corticoide, como a triansinolona ou o azurdex, que é um corticoide de liberação lenta. Um outro motivo não tão comum e que inclusive pode causar visão dupla é a presença de PVR ou alguma fibrose na retina que pode causar uma distopia macular, ou seja, não apenas o enrugamento da mácula, mas também o posicionamento da mácula num lugar alterado, o que pode causar visão distorcida, mas também visão dupla. Uma outra situação que também pode acontecer após o descolamento de retina é o buraco macular, que é a formação exatamente de um orifício, um pequeno buraquinho no centro da mácula, na fóvea, que vai causar não apenas dificuldade visual, às vezes uma mancha no centro da visão, mas também vai causar uma visão distorcida. E é claro, pode haver também outras causas, mas estas são causas relativamente comuns de metamorfopsia após problemas de retina. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para escrever um comentário, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.